O porta-voz do Pentágono, general da Força Aérea Pat Ryder, disse que a Rússia lançou no último dia 16 uma provável arma espacial. A operação posicionou o armamento na mesma órbita de um satélite do governo americano. De acordo com o general, a arma espacial seria provavelmente capaz de atacar outros satélites na órbita terrestre baixa. Ryder acrescentou que Washington continuará monitorando a situação e está pronto para proteger seus interesses. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, se recusou a comentar o lançamento de Moscou. Na terça-feira, a Rússia acusou os Estados Unidos de pretender lançar armas no espaço depois que Washington vetou uma proposta do país sobre a não-proliferação às Nações Unidas. Nos últimos meses, as duas superpotências se acusaram mutuamente de querer lançar armas no espaço.